A reportagem do Rápido no Ar está hoje em frente à Delegacia de Defesa da Mulher na cidade de Limeira. Porque na manhã desta quarta-feira, um homem de 29 anos foi preso após tentativa de estupro contra uma profissional e também por roubo. Ele levou R$ 500,00 da vítima, além de tentar estuprá-la. A vítima conversou com a reportagem do Rápido no Ar e traz mais detalhes do que aconteceu a partir de agora. Como que aconteceu? Você ficou bastante nervosa no momento em que tudo aconteceu, né? Muito. Bastante nervosa. Até porque ele agendou comigo um horário se passando por um cliente. Você teve uma percepção que chamou bastante atenção, né? Você é acostumado a atender clientes já tratando de pessoas, né? E no momento em que ele agendou esta massagem com você, ele estacionou a moto pelo lado de fora. Você disse que era bom ele colocar a moto na garagem, né? Pelo lado de dentro daquele imóvel. Até por uma questão de segurança, mas ele falou que não, que seria rapidinho. Isso causou bastante estranheza, né? Sim, isso mesmo. Foi por isso que eu desconfiei. Porque normalmente os clientes quando agendam, chega e coloca, principalmente moto, colocam na garagem. Até pela questão de segurança, tranquilidade. E ele chegou, estacionou a moto lá e não quis colocar a moto na garagem. Foi aí que eu estranhei e falei que ia tirar uma foto da placa da moto dele, por questão de segurança. O momento crucial e mais revoltante deste fato é no momento em que você começou com o seu trabalho, deu início ao seu trabalho e virou de costas, né? Ele até tentou ali fazer algo contra você, né? Isso. Na verdade, eu nem cheguei a iniciar o trabalho. Porque quando eu ofereci água para ele, que eu virei de costas para pegar água, ele já veio para cima de mim e começou a tentar coisas contra a minha vontade. Sim. Teve um momento de muita relutância ali dele? Ele ficou nervoso naquele momento? Bastante. Inclusive, até me xingou. Chegou a te agredir, algo do tipo? Não, agredir não, mas tentou tirar a minha roupa e... Fazer a conjunção carnal, né? Isso, isso mesmo. No momento em que ele tentou tirar a sua roupa, dinheiro caiu no chão, né? Exatamente. Caiu os 500 reais que estava na minha bermuda. É, não exatamente nesse momento, mas depois ele pegou. Teve um momento também que ele acabou utilizando de arma de fogo para tentar sair do imóvel, né? Todo mundo bastante assustado. Como que foi esse momento? Se você conseguir relembrar esse momento com detalhes, seria importante também. Então, porque como ele não conseguiu fazer nada, aí ele ficou ainda mais nervoso e tentou sair. Catar as coisas dele saírem. Só que lá na clínica, o meu portão tem duas trincas. Então ele não conseguiu abrir. Aí ele começou a gritar, falou pra mim que era pra abrir o portão pra deixar ele sair. E nesse momento que ele tirou da mochila uma arma de fogo, que eu não sei se era de verdade ou não. E falou, se eu abrisse o portão e deixasse ele embora, ele não ia fazer nada pra mim. Aí eu resolvi deixar ele. No dia seguinte, você já procurou a delegacia e fez a denúncia, né? Trazendo principalmente a foto que ajudou e contribuiu na investigação, né? Sim, exatamente. Até porque no dia mesmo eu não consegui pensar em nada. Como a gente lida com pessoas, eu falei pra você, qualquer comportamento diferente, eu desconfio. Então assim, por isso que eu tirei foto da placa, da moto dele e fiquei assim, meio que antenada, né? Mas tem coisa que a gente tem que, às vezes, acaba arriscando. Você o reconheceu sem sombra de dúvidas na delegacia. Isso é fundamental, é importante. Há informações de outras vítimas também que tenha passado pelas mãos desse criminoso. Sim, exato. Tem pessoas que ele fez muito pior do que ele fez comigo. Direto de Limeira, Igor Sedano, para o Rápido no Ar.